Augusta Rainha do Céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a voz Vem eis o exército celeste para nos ajudar Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Augusta Rainha do Céu Soberana dos anjos Recebeste de Deus o poder e a missão De pisar a cabeça do mal E por isso rogamos a voz Vem eis o exército celeste para nos ajudar Salve Maria Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Perseguindo os demônios E vencerão Salve Maria E vencerão Salve Maria Augusta Rainha Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Salve Maria Augusta Rainha do Céu Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Ao Teu comando os anjos batalharão e vencerão Legenda Adriana Zanotto